Oi Beth, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje no canal no YouTube, eu vou mostrar pra vocês que eu vou limpar o varão aqui da minha casa porque o varão que estava aqui em casa não era nosso, só que veio junto com a casa e ele estava sujo eu peguei uma água com detergente e querosene e vou limpar e vou colocar a cortina nova que eu ganhei da Havan eu quero que vocês me acompanhem nesse vídeo de hoje mas se você é novo por aqui e não é inscrito no meu canal, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, comenta porque toda semana tem vídeo novo aqui no meu canal no YouTube olha só, esses dois varões, ele não é de ferro, acho que é de alumínio só que ele está sujo e eu vou limpar ele pra colocar a minha cortina, porque vocês viram que a cortina é branca hoje é domingo, tô fazendo essas coisas hoje porque amanhã eu quero fazer outras coisas, tenho compromissos e eu quero que vocês me acompanhem nesse bode do mope eu coloquei aqui então água, detergente e querosene eu peguei um pano nossa, está bem frio aqui hoje que a água é gelada e aonde você mora está frio? com certeza deve estar, né? porque praticamente o Brasil todo está fazendo frio hora de abrir a minha cortina eu quando ganhei essa cortina faz uns seis meses atrás, eu estava com tanta fé que eu falei bem assim essa cortina eu vou abrir quando for para o meu quarto da casa própria e Deus me realizou, graças a Deus e a vocês e hoje chegou o dia de abrir minha cortina eu estou muito feliz ela tem três metros de largura e 1,70 de altura ela tem dois lados com blackout eu achei que era sem então ela corta bem a luz, porque eu gosto de corte bem escuro para dormir amei nossa, eu amei essa cortina está até a dó de... ui, tem que cuidar para não encostar no chão, porque senão ela suja fácil nossa, que linda e o cheirinho tão bom de novo e é bom que ela não é muito grande de altura, por causa que tem a escrivaninha aqui debaixo da janela deixa eu virar para vocês verem, eu vou subir ali em cima é bom que essa cortina não é muito alta, mãe não? não é curta? aham, ela é bem certa aqui, por causa da escrivaninha e essa cortina aqui eu comprei na Shopee, eu comprei para a sala uma cortina branca paguei R$ 49,99 tem aqui também 1,70 de altura e 3 de largura ela é bem bonita bem bonita, mas bem branquinha Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E assim ficou a cortina que eu comprei na Shopee, aqui na sala. Olha, o tamanho ficou praticamente... ficou certo. Bem na medida certa, porque antes, quando o Donés ia morar aqui, eu vim com o meu pai medir o tamanho que tinha que ser a cortina. E comprei branca, porque eu achei linda a cortina branca. E vai dar um destaque bem maravilhoso aqui do branco com o sofá marrom, que vai ter aqui, e o painel também da sala, que vai ficar lindo. Agora eu vou mostrar pra vocês a cortina do meu quarto. A cortina já do quarto ficou um pouco pitoca, ficou curta. Só que a mãe vai desfazer a barra pra ficar até... Pra ficar até ali embaixo. E... mas ficou bom, olha. De altura. Desfazendo a barra vai dar bem certinho aqui no risco aqui da janela. Daí vai ficar... Essa cortina vai ficar pro Romulo, né? Porque daqui a uns tempos vou pedir pra fazer meu quarto ali em cima. E esse quarto com a cama e o guarda-roupa... Até a escrivaninha vai ficar pro Romulo. Vou mostrar pra vocês o que a mãe está fazendo. A mãe está preparando o nosso almoço de domingo. Terça-feira. Praticamente vão terminar tudo de fazer aqui na casa. Tem que fazer. A mãe usando a chaleira. A mãe falou que foi a melhor coisa que eu fiz. Foi ter comprado essa chaleira elétrica. O que a senhora vai fazer, mãe, do almoço? Arroz, maionese e carne frita. Hum... Malícia, né? Assim ficou também o armarinho aqui do banheiro que meu primo deu pra mim de presente. O que fez a cozinha, que está fazendo a cozinha e que está fazendo o painel da sala. Só o granito que eu comprei, né? Essa cuba esculpida. Ela tem um caimento aqui e tem essa pedra que dá pra tirar pra limpar por baixo. Porque embaixo desse aqui tem... Acho que o ralo que fala. Comprei essa torneira preta. É de ferro. É bem pesada. Isso aí é bastantinha água, olha. Com bastante pressão. Comprei esse daqui também na van, que é de vidro. Colocamos sabonete líquido. Esse armarinho aqui eu comprei com espelho, eu comprei na Shopping. Paguei R$169,00 e dei R$200,00 e pouco. Tem escova. Eu tenho bastante espaço. Eu tenho que organizar as coisas aqui dentro. E o meu primo fez com a porta grande aqui e três gavetas. E aquela gaveta de baixo é maior. Muito bom. Hoje eu vou no culto, na igreja, com a minha mãe. Eu e minha mãe. Só que eu vou mostrar pra vocês a roupa que eu vou, porque tá frio aqui em Ponta Grossa. E eu vou compartilhar com vocês. Por baixo, eu vou com essa blusa fininha, essa azul. Olha, é bem quentinha essa blusa. Só que eu vou colocar por baixo. Depois, por cima daquela blusa azul, vou colocar essa blusa de lã, que eu ganhei de recebido. Até mostrei no Instagram. Muito linda, é verde e preta. Vou ir de calçadinhas. E por cima, eu vou colocar essa jaqueta jeans, que eu acho maravilhosa, que eu ganhei de presente também. E de tênis, vou com esse tênis preto. Só que antes eu vou tomar um banho bem quentinho pra ir, pra depois não voltar e precisar tomar banho devido ao frio. Então, eu prefiro tomar banho agora, antes de ir pro oculto. Só que eu vou tomar café com meu pai e com minha mãe na panificadora. Porque meu pai tava com dengue, então ele tava com a boca meio amarga. Porque um dos sintomas da dengue é deixar a boca amarga. Não sei muito bem como que é. Como que funciona em questão dos sintomas. Mas um dos sintomas é que minha mãe teve, meu pai teve a boca amarga na hora que tá comendo alguma coisa. Não sente muito sabor. Então, eu vou levar meus pais na panificadora. E pro meu pai, ele sente muita coisa doce. Então, pra ele comer um bolo, uma torta, enfim, pra ele se alimentar bem. E vou usar pela primeira vez essa meia que eu ganhei de presente do Harry Potter. Eu tenho, acho que umas seis meias. Eu já mostrei pra vocês personalizadas. E essa do Harry Potter é a primeira vez que eu vou usar. Aproveitar que está frio e essa meia é bem quente. Troquei de jaqueta. Tenho mais uma jaqueta fora essa. Aquela outra é escura. Essa aqui é a mais clara. E vou passar esse perfume que eu ganhei da minha amiga, Angela. Vem direto da Atlanta, ó. Da marca Olister. É muito cheiroso daqui. Vou passar agora ele. Porque esse aqui é aquele perfume que a gente passa e fica na gente impregnado, sabe? Muito bom. E assim eu estou. Troquei a jaqueta. Eu tenho duas jaquetas, que nem eu falei já pra vocês. Dessa com pelinha na gola. Coloquei a blusa, a calça jeans, o tênis e estou bem quentinho. Agora é só ir pro culto, né? Só que antes eu vou tomar um bom café na panificadora Mila. E chegamos aqui na panificadora Mila. Fica na Santa Paula, aqui em Ponta Grossa. Não é publi, mas tudo que é bom a gente compartilha, né? E essa panificadora faz anos que eu e meus pais e minha irmã frequentamos. E como está frio, eu pedi um café bem quentinho, uma coxinha e uma torta de ouro branco, que é uma delícia. Chegamos agora do culto, e foi um culto abençoado. Eu fui também na igreja pra agradecer, porque a gente tem muito mais do que agradecer do que pedir. Mas também fui pedir, orar por todos vocês que sempre estão me acompanhando, que me seguem, que são inscritos em meu canal. Que fizeram tantas coisas, ainda fazem pra mim, que tudo isso que eu consegui foi graças a Deus e a vocês. Que vocês tenham uma ótima semana, uma semana abençoada de estudos, de trabalhos. Enfim, que Deus esteja na frente de todas as decisões de vocês. E esse foi o meu vídeo de hoje. Muito obrigada e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.